Olha, Chaves, veja só como essa gente desperdiça coisas. Sabe que esse balde estava lá fora, no lixo? Ah, sim, está muito feio. Eu sei, mas com uma mãozinha de tinto ele fica como novo e uso como um vaso. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jennifer Decora. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer dois modelos de vasos para plantinhas reaproveitando potes de plástico. Além do benefício estético, as plantas também purificam o ar da sua casa. O que talvez você não saiba é que as plantas em si não são tão caras assim. O que encarece é os vasos que acompanham elas. Claro que tem algumas espécies que realmente elas são caras. Mas o que eu estou falando é que quanto maior e mais bonito for o vaso, mais caro a sua plantinha vai ficar. É por isso que confeccionar o seu próprio vaso é uma opção bem bacana. Que aí você compra só a mudinha e coloca a mudinha no vaso que você fez. Sem mais enrolação, vamos logo para o DIY. Na nossa primeira ideia vai ser esse vaso aqui. Que eu plantei essa aqui, essa plantinha que é um comigo ninguém pode. Esse vaso eu já trouxe o DIY curtinho lá no Instagram. Mas eu resolvi trazer aqui no YouTube também. A versão mais detalhada com eu explicando, né? Todo o passo a passo certinho. Então vamos lá ver como fazer esse vaso. Vou reaproveitar esse baldinho aí que eu acredito que seja de lenço humedecido de bebê. Vou tirar o rótulo. Depois vou tirar essas abinhas aí com auxílio do estilete. Tiro de um lado, depois tiro do outro. Com o preguinho quente vou abrindo os furinhos ali para servir de drenagem para o vaso. Ficando desta forma. Agora com o barbante eu vou enrolando ele ali na minha mão para fazer um rolinho. É importante não fazer um rolinho muito grande. Senão na hora de colar no pote vai se atrapalhar todinho. Então quando chegar no certo tamanho ali eu corto com a tesoura. Depois com a cola PVA eu vou medecer o barbante com a cola. É importante que o barbante fique encharcado de cola para que ele cole bem quando você for colar lá no balde. Agora vou colar o barbante no balde. Então vou começar ali pela parte de cima onde vocês estão vendo aí. Com uma mão eu vou rodando o balde. Com a outra eu vou ajustando o barbante para que fique bem justinho. Essa parte aí não tem segredo. É só você ir rodando. Cobrindo todo o balde até chegar na parte de baixo. Eu não aconselho a usar aquelas colas escolares. Porque talvez não funcione, né? Não fique muito bem colado. Então você use cola PVA. Que é aquelas que vendem material de construção. Vai rodando aí até chegar o final do baldinho. Desculpem aí o meu erro de principiante. Digamos que eu não escolhi o melhor ângulo para filmar essa parte. Mas dá para vocês entenderem. Não tem segredo nenhum. É só ir colando o barbante ao redor do balde. Cole em toda a volta e deixe secar de um dia para o outro. Ficando desse jeito. Se você que está assistindo aí gosta desse universo do DIY do Faça Você Mesmo. De decoração e de plantinhas. Você está no canal certo. Se você ainda não é inscrito, te convido para se inscrever. É só clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo. Que está vermelhinho. Escrito inscreva-se. E depois no sininho ao lado. E acionar todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que eu vou trazer aqui para o YouTube. Vou fazer um detalhe aí nessa parte. Vou passar cola ali. É bem rente. Aquela parte branca. E vou pegar um pedaço de barbante com dois coraçõezinhos colados na ponta. Aí vou centralizar ali no meio. E dar um nozinho na frente. Dou o primeiro nó. E depois dou o segundo nó. Para ficar bem presinho ali. E ajusto lá atrás. Agora é só colocar o vaso na decoração. E aí E aí O segundo vaso é esse aqui. Eu fiz somente utilizando EVA com esse entrançado aqui. E vocês vão aprender como fazer. Quando eu comprei essa plantinha lá na floricultura. Ela já veio com essa folhinha aqui nascendo. Mas vocês podem ver que ela nem está tão bonita assim. Eu vou mandar mensagem para eles e perguntar o que eu posso fazer. Porque eu fiquei com medo, né? De cortar e não dar certo. Então eu não sou nenhum especialista de planta. Eu quero fazer a coisa certa. Mas vamos aprender como fazer esse lindo vaso entrançado. Para esse vaso eu vou reaproveitar esse pote de plástico que minha mãe tinha por aqui. Com a tira de EVA de 1,5 cm de largura. Eu vou passar cola instantânea ali na ponta dela. Depois vou colar ali rente com aquela outra tira que eu colei ali do lado. Cuide para deixar bem juntinha uma da outra. Eu seguro um pouco até a cola secar. Depois colo do outro lado até só uma certa parte. Deixo o restante sem colar para poder começar a fazer um entrançado. Vou repetir esse mesmo processo em toda a volta do pote. Ficando dessa forma. Agora com outras tiras de EVA também de 1,5 cm. Eu levanto ali a tira que já está colada no pote. Passo cola instantânea. Pego outra tira de EVA e colo ela assim na horizontal. Pela parte de baixo como vocês estão vendo aí no vídeo. Seguro um pouco até a cola secar. Aproximadamente uns 10 segundos. Agora você vai pular uma tira. E na próxima você coloca ela por cima. É só acompanhar aí no vídeo. E aí vai continuando. Pula uma e na próxima passa por cima. Pula uma e na próxima traz a de trás para frente. Vai fazendo isso até chegar no final. Dar toda a volta do pote. Quando chegar ali no final eu vou ajustando ali. Para que a tira fique bem rente ali no começo do pote. Depois eu levanto. Passo cola. Para colar essa primeira parte aí que está por fora. Para ficar colada. Tiro o excesso da tira que sobrou. E depois passo cola ali. E finalizo essa primeira parte aí. Todas essas partes aí que ficaram soltas. Eu coloco um pinho de cola. E vou colando. Deixando bem rente lá na parte de baixo. Fazer isso em toda a volta até chegar no final. Comecei colando a segunda fileira aí de EVA. Mas nessa parte aí. Vocês vão ver lá na frente. Que eu errei. Mas foi desse erro que surgiu o novo modelo do vaso. Que é o diferencial dele. Então para dar o detalhezinho. Que vocês vão ver mais na frente como ficou. Eu vou colar aí essas partes que ficaram soltas também. Não se preocupe. Que mais na frente eu vou explicar bem detalhadozinho. Qual foi a parte que errou. E falar para vocês não errarem também. Ou se você quiser fazer do mesmo modelo do meu aí. Que surgiu do erro. É só acompanhar o vídeo. Que você vai conseguir fazer igualzinho. Prestem atenção nessa parte aí. Que eu estou mostrando para vocês. Não é para ser colado assim por cima. Porque senão vai dar errado. Então você levanta assim. E cola por baixo. Então só é passar cola instantânea ali. Depois colar a tira. E continuar entrançado daquela mesma forma que eu mostrei. Pressiona uns 10 segundos. Para a cola secar. E continua. Pula um. Passa o seguinte por cima. Pula outro. Passa o seguinte por cima. Até dar toda a volta. Olha só pessoal. Vou mostrar para vocês. Que nessas duas primeiras fileiras aqui. Eu errei. Porque está vendo? Essa aqui veio por fora. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Veio por fora. Essa segunda era para ir por dentro. Dessa fileira aqui. Aí na terceira por fora. Para poder dar um entrançado certo. Estou mostrando isso para quando vocês forem fazer. Vocês não errar. Aí aqui ó. Está vendo? Está por dentro. Agora vai vir. Ou melhor. Está por fora né? Agora eu vou começar a colar. A outra fileira por baixo. Então bota aqui por baixo. Coloca a cola né? Aí vai. Aí sim você vai alternando. Pula um. Sobe. E vai um por cima ou por baixo. Um por cima ou por baixo. Até o fim. Você vai tanto um por cima ou por baixo. Na horizontal. Como na vertical. Para poder dar um entrançado certo. Uma dica que eu dou para vocês. Vocês sempre comecem por essa aqui. Essa parte. Está vendo? Está passando por cima. Porque aí a emenda né? Você vai embutir. Porque se eu fosse colocar aqui por cima. Ia ficar mostrando aqui né? O começo. Então sempre quando tiver essa. Passando por cima aqui ó. Vindo por dentro da de cima. Aí você levanta aqui. E. Cola. Aí na próxima. Vou colar nessa. Está vendo? Que ela está vindo por baixo. Para poder dar certo. E assim ficou o pote. Depois de ter sido forrado. Todinho com EVA. Nessa parte de baixo. Eu vou cortar essas sobras. Aí que passaram. Com a tesoura. Ali na parte de baixo. Onde tiver EVA sem colar. É só colocar um pinguinho de cola. E colar para poder finalizar. Com a tira de EVA. Medindo 2 centímetros. Eu vou fazer um acabamento. Ali na parte de dentro. Então eu passo cola instantânea. Ali na ponta. E vou colando por dentro. Fazendo a volta do pote. Pela parte de dentro. Ficando desta forma. Com o pincel de cerdas macias. Eu vou ir permeabilizar o vaso. Com aquela misturinha. Que vocês já sabem como é. Então é só pegar ali. E ir aplicando. Esticando bem. Para não ficar marcas de pincel. Assim fica depois de seco. Observem aí o modelo que eu falei para vocês. Nessa parte aí do charme. Do vaso. Eu vou colar duas meias pérolas. Em cada uma das partes. O vasinho já está quase pronto. Agora eu preciso abrir. Uns furinhos aqui embaixo. Para servir de drenagem para a água. Para fazer esses furinhos. Aquecer um preguinho. Usar o auxílio aqui de um alicate. Aí você pode aquecer. Ou no fogão. Ou no maçarico. Mas eu vou aquecer na vela mesmo. E aquecer bem o prego. Para poder abrir o furo aqui. Quando o preguinho tiver laranja. Já é a hora. Já para poder começar a abrir o furo. Tem que estar bem quente. Se você não gostar dessa parte preta aí. Que a vela deixa no prego. Você aqueça o seu prego no fogão. Que aí não vai ficar com essa parte aí manchada. Depois da plantinha transplantada. Para o novo vaso. Vou cobrir a terra dela ali. Com essas folhinhas secas. Essa plantinha vai ficar decorando. O cantinho da minha mesa de trabalho. Então eu coloquei ali uma revista. E dois livros. E em cima. A plantinha com o vaso novíssimo. Que acabamos de fazer. Me conta aqui nos comentários. Qual dos vasos você mais gostou. O vaso 1. Ou o vaso 2. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Também me siga lá no Instagram. Que lá no Instagram. Eu sempre trago outras dicas de decoração. Também compartilho um pouco do meu dia a dia. Tem um link do Instagram aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe. Que ama plantias. E convide a ela para se inscrever aqui no canal. Ajude o Jennifer Decora a bater 1k aqui no Youtube. Você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. No status do Whatsapp. Ou no seu grupo da família. No grupo do trabalho. Só não vá no grupo da igreja. Que aí não tem nada a ver. Você pode também compartilhar no Instagram. No Twitter. Todas as redes sociais. Para que mais pessoas vejam essas ideias. Para decorar a casa delas. Gastando pouco. Então pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Digamos que eu esteja gostando só um pouquinho de plantas. Meu pai já estava me chamando de a louca das plantas. E a minha mãe estava dizendo que eu queria pegar os potes de plástico dela. Tudo agora para transformar em vaso. Mas é porque plantas na decoração é demais. E a minha mãe estava me chamando de plantas.